Música Mulher que vive apenas com seu filho, mesmo com seu pouco salário, não deixa nada a sua família faltar. Mulher, você é forte, você é capaz, nunca deixe de lutar. Mulher, pensa, a vida é curta, você merece ser feliz. Somos mulheres e a igualdade é a nossa bandeira.